Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília Vamos aqui com comentários do Paulo Figueiredo, já deixando os créditos ao canal do Paulo Figueiredo na plataforma do YouTube Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas e não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo Agora bora para o conteúdo O único e o último Na última semana, Alexandre de Moraes impôs a 25 milhões de brasileiros inocentes a mesma pena que ele havia imposto a outros A mim, ao Alan dos Santos, ao Constantino, a Ludmilla, ao Monarque, a censura proibida pela Constituição de forma explícita E é claro, tudo em nome da democracia Durante o final de semana e na segunda-feira, as ações em defesa da democracia alexandrina relativa se aprofundaram E o Supremo Tribunal Federal dobrou a aposta e endossou a censura do Alexandre ao ex O Elon Musk contraatacou, dizendo que vai buscar a apreensão dos bens do governo brasileiro Como medida legal para responder ao bloqueio de bens da Starlink no Brasil E há ainda uma luz do fim do túnel que pode vir de um ministro nomeado pelo presidente Bolsonaro para o STF Ao mesmo tempo, em um país cada vez mais similar com o nosso O ditador venezuelano Nicolau Maduro teve a sua aeronave apreendida na Costa Rica Justamente pelo governo dos Estados Unidos E a sua corte mandou prender o candidato vitorioso nas últimas eleições Edmundo Gonzalez para presidente Nós vamos hoje tratar de todos esses assuntos Mas também, no final, a gente vai falar sobre o Mr. N Então, você já sabe como é que é Deixa o seu dedo, capricha Que acho que foram maiores do que o Alexandre esperava Sobre a suspensão ilegal do ex no Brasil Ordenada na semana passada Isso porque, desde então, vários desdobramentos desse caso aconteceram Nós vamos tratar de alguns deles aqui no programa de hoje E para todos os lados Primeiro, você tem o Brasil Está no trending topics internacional do ex Há pelo menos uma semana Que o Brasil está entre os assuntos mais discutidos Tinham algumas centenas de milhares de posts Envolvendo gente do mundo inteiro Para um lado e para o outro E a gente vê como a pauta da censura é global Porque até o ex-presidente do Comitê Nacional Democrata Da Kamala Harris, do Joe Biden O Keith Ellison Fez um tweet agradecendo a ditadura brasileira Pelo banimento do ex E está aqui o post do ALX E, para quem não sabe, é a rua mais famosa de Nova York Que tem esses billboards Em português a gente chama de... É engraçado que em português a gente utiliza uma palavra em inglês Para descrever um troço que não é o nome disso em inglês A gente chama de outdoor E em inglês o nome disso é billboard Mas, enfim, brasileiro é um ser a ser estudado Então, você tem esse outdoor aí escrito VPNC A imagem está sendo exibida uma vez por hora Durante 24 horas com uma campanha E a gente, obviamente, tem que entrar para falar do Supremo Tribunal Federal Quero agradecer a imensa audiência aqui que vocês estão me dando Reforçar aqui o pedido para o like Que sempre ajuda no engajamento Vocês devem se lembrar Na última quinta-feira Eu fiz o Paulo Figueiredo show E dei os bastidores da corte E disse que a intenção do Alexandre Era de jogar a decisão da suspensão do ex Para apreciação colegiada Em uma das turmas do Supremo Ou até mesmo no plenário E a ideia por trás disso Foi demonstrar que o STF está unido na pauta da censura ao ex E que as ações do Alexandre têm respaldo Do restante dos ministros do STF O fato de ter sido jogado para uma das turmas E não para o plenário É sintomático Nesse final de semana eu recebi Duas ligações diferentes de pessoas As pessoas se impressionam Com o fato de que eu tenho Diálogo em múltiplas pontas Mas eu recebi duas ligações diferentes De pessoas próximas De ministros do STF Inclusive do Gilmar Mendes E o clima não está Esse clima maravilhoso Que eles estão fazendo parecer não Até para fora Eles estão querendo mostrar uma certa unidade Mas você vê ali O Flávio Dino O Gilmar Mendes ali Pelo menos para fora Se manifestando de forma Uníssona com eles O Barroso etc Mas tem certos ministros ali Que estão com um certo grau De desconforto Sim E o fato de ser Como eu antecipei Eu disse que seria A decisão ia ser colegiada Não ia ficar só na cola No colo do Alexandre Dito e feito Ontem mesmo A primeira turma do STF De novo a turma Não o pleno Decidiu o caso E por unanimidade Ratificou a decisão Do ministro Alexandre de Moraes De suspender ilegalmente O Ex em todo o Brasil Mas apesar de unânime A decisão também Teve uma ressalva E vejam né O Luiz Fux O Luiz Fux é sempre Uma incógnita para mim Porque era O Luiz Fux é faixa coral De jiu-jitsu E no entanto Ele parece ser um ministro Muito acobardado Lá no STF Eu também tenho amigos Em comum com o Fux Principalmente o pessoal Do jiu-jitsu Que dizem que ele É praticamente chantageado Pelos colegas Então Mas o Fux Foi lá E resolveu Fazer uma ressalva Não pense que com isso O Fux tomou coragem Para se revoltar Contra o Alexandre Ou que ele defendeu Os direitos humanos E as liberdades individuais Muito pelo contrário Ele votou favoravelmente A suspensão do Ex No entanto O Fux fez uma ressalva No sentido de que A decisão do Alexandre Quanto a questão da multa Pelo menos Quanto a questão da multa Para quem utilizar a VPN Não podia atingir Segundo as palavras dele Pessoas naturais E jurídicas Indiscriminadas E que não tinham Participado do processo Em obediência aos cânones Do devido processo legal Do contraditório Salvo se as mesmas Utilizarem a plataforma Para fraudar A presente decisão Com manifestações Vedadas pela ordem Constitucional Tais como expressões Reveladoras De racismo Racismo Fascismo Nazismo Obstrutoras De investigações Criminais Ou de incitação Aos crimes em geral E isso é absolutamente Inacreditável Pela ressalva Feita pelo Fux As pessoas Podem utilizar Uma VPN Para acessar o Ex Desde que não fosse Para fraudar A decisão do Alexandre Com as falas As quais o Alexandre Não concorda E que ele encara Como racismo Fascismo Nazismo Qualquerismo Obstrutoras De investigação criminal Ou incitadoras De crime Então, porém Vale lembrar Que os termos Como racismo Fascismo Nazismo Para a esquerda Não tem valor Nenhum Já que eles atribuem Esses adjetivos A qualquer um Que discorde Da pauta Absolutamente Insana deles Então, pelo voto Do Fux Os socialistas Não poderiam estar No Ex Afinal, eles concordam Com a frase Fascista Do Mussolini Que diz Tudo no Estado Nada fora do Estado E nada contra o Estado Se você for seguir A risca Da ordem Da decisão Do Fux Mas Os fascistas Aqui não são Os que defendem As pautas Fascistas Mas As senhorinhas De 70 anos Que protestam Na frente Do quartel Então, pelo voto Do Fux Quem posta vídeo Jogando futebol Com a cabeça Do Bolsonaro Não poderia estar No Ex Afinal, incitação Ao crime Certo? Não No Brasil Incitação ao crime É pedir que uma eleição Presidencial Seja transparente Então, posicionamento Do Fux Obviamente não tem Nem pé nem cabeça Porque uma hora Ele fala que a multa Para utilizar VPN é ilegal E na outra Ele fala que Mesmo sendo ilegal Tem que ser adotada Contra um grupo Específico de pessoas Os opositores Do Alexandre Então, o que o Fux Fez Pode ter sido Um sinal De um início De Assim, uma mostra Bem leve De 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 que o Alexandre Não pisou um pouquinho Exagerou aqui Mas tem também Uma cena Ao Beautiful People Para que ele possa Chegar nas reuniões Lá dos amigos dele Milionários Falando que achou A decisão do Alexandre Muito extremista Que discordou dela E que Botou que As penas Os radicais Poderam ser punidos Para proteger a democracia E tal E obviamente A sugestão Absolutamente imbecil Sem pena em cabeça Do Fux Não foi acatada Pela maioria Da primeira turma Do Supremo O que quer dizer Que as multas Por utilização De VPN Continuam Na mesma forma Que o Moraes Havia decidido Previamente Só que a gente Está no Brasil Pelo menos Vocês estão no Brasil Vocês não Vocês estão me assistindo Com VPN Estão na Suíça Estão nos Estados Unidos Mas o brasileiro É maravilhoso E ele Obviamente Arrumou um jeito De dar uma volta Em torno disso O brasileiro Conseguiu dar Uma Uma cambalhota Então a gente Está vendo Eu posso dizer Para vocês Que eu estou vendo O meu ex Mais ativo Do que nunca Tem postagens Com 400, 500 mil Pessoas Faz muito tempo Que eu não tinha Esse tipo de engajamento Lá O Elon Musk Levantou também Todas as sanções Em relação a minha conta Foi muito bom A minha conta principal Eu peço a vocês Todos que voltem A seguir a minha conta Original A Real P. Figueiredo E eu cheguei a falar Bastante sobre isso Que essa medida Era absolutamente Inaplicável E por que Ela é inaplicável Também expliquei isso Em detalhes Lá no X Porque Quando ele diz Que quem vai fazer Quem usar o X Vai ser banido Você tem um problema danado Quem usar o VPN Para acessar o X Vai ser multado Você tem um problema danado O primeiro problema É que os VPN Não tem registro De quem Acessa Que site Então ele não tem como Verificar Que esses acessos Foram feitos Se você está usando O seu VPN Você conecta no VPN E pode acessar qualquer site Ele tentou ali Num primeiro momento Criminalizar o VPN Chegou a tirar Das App Store E depois percebeu O tamanho da cagada Que ele tinha feito Uma cagada Estratégica Que grandes empresas No Brasil Usam VPN Para garantir a sua segurança Muitos caixas eletrônicos Inclusive Usam VPN Para fazer as comunicações Com os bancos Então VPN É utilizado no mundo inteiro É anunciado no mundo inteiro É uma indústria gigantesca E ele disse Num primeiro momento Que iria retirar Os VPNs Da App Store E depois disso Ele voltou atrás Acabou dizendo Que ia trazer Os VPN De volta Para o mercado E isso Hoje Nesse momento Se você entrar Na App Store Você consegue baixar Qualquer VPN Não tem absolutamente Nenhuma dificuldade Ah, mas Paulo Quando eu postar E muitos influenciadores Caíram nisso E as pessoas Se acovardam De forma muito fácil Muitos influenciadores Ah, se eu postar Ele vai saber Que eu estou postando Usando VPN Errado Primeiro porque Eu expliquei Vários provedores No Brasil Ainda não cumpriam Uma decisão Vários provedores Do Brasil Sequer são registrados Na Anatel Quando bloquearam Pela primeira vez Um site meu Eu conversei Com o dono De um provedor Que me explicou Paulo Quase metade Dos provedores Brasileiros De acesso Não são registrados Na Anatel Então Por isso que você vê Muita gente conseguindo Às vezes está Acessando por intermédio Desse provedor Mesmo através Das grandes operadoras E está conseguindo Acessar o X Mesmo sem VPN Então O que acontece Nessa situação É que O Alexandre Não tem como saber Se você está Acessando o X De fora do Brasil Se você está Acessando o X Através de um provedor Que não cumpriu a ordem Se você está Acessando o X Através De um provedor Que não está registrado Na Anatel Ou ainda Se você está Acessando o X Através Da Starlink Que a gente vai falar Sobre ela aqui Anunciou que não ia Cumprir a decisão Do Alexandre Ainda tem A quinta possibilidade Que passou a ser Utilizada Por todo mundo Todo mundo passou A dizer Olha Agora não sou mais Eu postando Eu estou fazendo Igual o G1 Eu estou fazendo Igual a Folha Eu estou fazendo Igual o Estadão É um correspondente Internacional Que está postando Em meu nome Então não sou eu É um amigo meu Que está fora do Brasil Se você tem um perfil anônimo E você não é um influenciador Você tem que ter menos medo ainda Você pode interagir Repostar Fazer o que você quiser Porque O Twitter também não entrega mais Os dados de acesso Para o Alexandre Para saberem que o seu perfil Entrou por VPN E se é anônimo E está por VPN O X também não tem como saber Quem é você Moral da história Está todo mundo usando o X As grandes empresas O PCO Os deputados Tem que chamar atenção aqui Para os deputados e senadores Que foram corajosos Desafiando aí O Nicolas O Marcel Van Hatten Eu vi senadores Como senador Girão Eu vi outros senadores Tomando a coragem Menos o Moro O Moro usou o subterfúgio De dizer que na verdade Estava pedindo para um amigo dele Nem vou falar do Moro aqui hoje Que não dá tempo Mas Vários Desafiaram E eu acho que Esse era o momento De pessoas corajosas O Mr. M Devia estar desafiando Parece que apagou os tweets Porque estava com medo Não sei Não acompanho muito Mas o Mr. M Podia estar usando Governador Tarcísio O próprio presidente Bolsonaro Podia muito facilmente dizer Olha Transmiti a administração Da minha conta Agora para o Paulo Figueiredo No exterior E ele que vai fazer As postagens Em meu nome E outra pessoa Vai lá e faz a postagem Em nome do presidente Outras pessoas Todo mundo Deveria estar desafiando Essa ordem E É aquele negócio Ordem absolutamente Flagrantemente ilegal Não se cumpre Então Esse é um É um ponto Absolutamente fundamental A gente vai Tratar aqui Daqui a pouquinho Sobre uma ação Que o novo Moveu Para tentar Reverter esse tipo de coisa Mas se teve uma coisa Positiva Que essa suspensão Ilegal do Ex Trouxe no Brasil Foi justamente Essa conscientização Das milhões de pessoas Que Da situação Que a gente vive Muita gente Estava vivendo ainda No país das maravilhas Muita gente Acreditando que o VPN Era coisa de doido Teoria da conspiração Que não seria necessário Desprotegir nesse sentido E eu comecei a ver Pessoas realmente Furando a bolha Ontem eu estava vendo Um influenciador Gamer De Counter Strike Fazendo uma postagem Puto com o Alexandre Eu estava vendo Uma menina Uma puta Uma puta Uma puta dessas De OnlyFans Também revoltada É isso aí pessoal E vamos aqui Para mais uma notícia Sob Tarcísio PIB de São Paulo Cresce 3,3% No primeiro semestre De 2024 O produto interno Bruto De São Paulo Registrou um crescimento De 3,3% No primeiro semestre De 2024 Em comparação Ao mesmo período Do ano passado De acordo Com dados divulgados Pela Fundação CAD O desempenho Foi impulsionado Principalmente Pelo aumento Nos setores industriais Que avançou 3,7% E de serviços Com a alta De 2,8% Em termos De valores correntes O PIB De São Paulo Atingiu 1,6 bilhões Nos primeiros Seis meses De 2024 Os bons resultados Do PIB Em São Paulo Neste ano São resultado Da força produtiva Do Estado São mais indústrias Se instalando Por aqui Com a ajuda Nos nossos incentivos Fiscais Mais empregos Gerados Com a carteira assinada E em todos os setores Da economia Linhas de crédito Disponíveis Para empresas E para as pessoas Que querem investir Em seu negócio Afirmou O governador De São Paulo Tarcísio Freitas Em comparação Com o mês anterior O PIB De São Paulo Cresceu 2% Em junho De 2024 Esse avanço Foi impulsionado Principalmente Pelo setor Industrial Que registrou Alta de 5,5% E pelo setor De serviços Que cresceu 0,9% Quando comparado A junho De 2023 O crescimento Do PIB Paulista Foi de 4,3% Novamente Em destaques Fora da indústria Com um aumento De 6,9% E os serviços Que tiveram Uma expansão De 3,1% É isso aí pessoal Agradeço a vocês Pela companhia Se não é inscrito No canal Se inscreva Deixe o seu like E o seu comentário Que isso faz Uma enorme diferença Desde já Agradeço Valeu